Olá, aqui estamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos estudando neste trimestre, o terceiro trimestre de 2018, o livro de Atos dos Apóstolos. Este livro extraordinário que conta a história da igreja cristã, os primeiros 30 anos da igreja. Os desafios, as idas e vindas, os problemas, as dificuldades, as vitórias que eles alcançaram pelo poder de Deus, com a benção do Espírito Santo. Estudamos sobre o Pentecostes, estudamos sobre a conversão do apóstolo Paulo. E agora estamos da metade para frente já deste livro, em que o apóstolo já está envolvido em suas viagens missionárias e os primeiros acontecimentos relacionados a estas viagens. Estudamos a primeira viagem, nos capítulos 13 e 14, o concílio de Jerusalém, que foi o assunto da nossa lição anterior, como que o ingresso de gentios na comunidade de fé levantou barreiras ou enfrentou a objeção de um grupo de cristãos, os chamados judaizantes, que achavam que os gentios precisariam, precisavam se tornar judeus, precisavam se circuncidar para então se tornar cristãos. O concílio de Jerusalém resolve o problema. Não, eles não precisam se circuncidar, mas deles era exigido que renunciassem completamente ao paganismo. Deveriam romper todos os laços com o paganismo. O decreto apostólico. Aqueles quatro pontos. Abstenção de alimentos ou carnes sacrificadas a ídolos, abstenção do sangue, da carne de animais sufocados e de relações sexuais ilícitas. Aquele era o primeiro passo, a renúncia do paganismo. E agora deveriam viver como cristãos. Deveriam se submeter a todas as orientações de Deus, seguindo todas as leis de Deus que devem pautar o comportamento, a vida do ser humano. Chegamos então à segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que é o assunto de nossa lição. A lição de número 9. E nossa lição começa ainda no capítulo 15. E ela descreve aquilo que aconteceu imediatamente em seguida ao concílio de Jerusalém. Como que aquela delegação de Antioquia retorna para Antioquia com a epístola, a carta que foi enviada pela igreja. Aquela carta é lida, os irmãos ficam todos contentes, satisfeitos pelas decisões, porque o ser humano é salvo pela fé e não pela obediência à lei, não pela circuncisão, não pelos esforços humanos. E então, versículo 36, Atos capítulo 15, versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Surge, então, a vontade de uma nova viagem da parte do apóstolo Paulo e ele convida Barnabé. A intenção, aparentemente, era, em primeiro lugar, voltar por aqueles mesmos lugares, a ilha de Chipre e o sul da Galáxia, para ver como os irmãos estavam. Mas surge um problema. O problema se chama João Marcos. João Marcos era sobrinho de Barnabé. E ele estivera com Paulo e Barnabé na primeira parte da primeira viagem missionária, quando eles passaram pela ilha de Chipre e foram até a Panfilha. Da Panfilha, por algum motivo que não nos é informado, João Marcos volta. Ele abandona a missão. Ele abandona a viagem. E agora, na segunda viagem missionária, Barnabé novamente quer levar o seu sobrinho. Mas Paulo diz, não. Paulo não queria levar alguém que já o desapontara uma vez. Alguém que já abandonara a missão uma vez. Há uma contenda muito grande entre Paulo e Barnabé. Exatamente por causa de João Marcos. O apóstolo Paulo era uma pessoa dura. Aparentemente, esse Paulo ainda jovem, ele dava uma única oportunidade. E se a pessoa não aproveitasse a oportunidade, não teria uma segunda. Ele não aceita a presença de João Marcos, a tal ponto que Paulo e Barnabé tiveram que se separar. Barnabé, nos é dito aqui no final do capítulo 15, toma João Marcos e vai para Chipre. Que era a primeira parte, a primeira região visitada por eles na primeira viagem. Marcos estivera ali em Chipre. Então, Barnabé, que era de Chipre, toma João Marcos e vai para a ilha de Chipre. Paulo toma Silas, versículo 40. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E aqui nós temos, então, o mapa do itinerário da segunda viagem missionária do apóstolo. De novo, eles saem de Antioquia. Barnabé toma João Marcos e eles vão para a ilha de Chipre. Paulo convida Silas e eles vão por terra, Atravessando o restante da província da Síria, indo até a província da Cilícia e por aqui chegando até a província da Galácia. Paulo estivera na Cilícia, em Tarso, depois da sua conversão. Lá em Atos, capítulo 9, versículo 30, Paulo, diante da ameaça dos judeus helenistas de tirar-lhe a vida, ele foge de Jerusalém e vai se refugiar em Tarso, na Cilícia. E por um período de aproximadamente seis anos esteve o apóstolo ali. E nós deduzimos que Paulo esteve ativamente trabalhando como missionário durante estes seis anos, embora Lucas não nos informe absolutamente nada do que aconteceu neste período. Uma das evidências é exatamente esta. Ele convida Silas para a segunda viagem e vai por terra. E ele diz aqui que a intenção dele era visitar os irmãos para ver como estavam. Havia cristãos na Cilícia. Provavelmente conversos de Paulo naquele período de cerca de seis anos em que ele ali estivera. E então, eles vêm e chegam até Derbe, que foi o último ponto visitado por Paulo na primeira viagem missionária. Ali em Derbe, Atos, capítulo 16, Paulo conhece Timóteo, um jovem cristão, filho de mãe judia, de pai grego, incircunciso, porque os gregos se opunham fortemente à circuncisão, e então, como era um bom moço, todos davam um bom testemunho dele, Paulo convida Timóteo para se unir a ele nesta viagem e ele circuncida Timóteo. É importante lembrar que a circuncisão de Timóteo teve uma razão puramente pragmática. Não tinha nada que ver com salvação. É que Timóteo, sendo judeu, e Paulo em suas viagens visitava primeiramente os judeus, as sinagogas, se Timóteo não fosse circuncidado, ele não seria admitido numa sinagoga. Pelo contrário, haveria fortes rejeições. Então, para evitar qualquer dificuldade maior, Paulo circuncida Timóteo, e Timóteo se une a Paulo, e se torna um de seus companheiros mais leais, um de seus amigos mais íntimos. Aqui está relatado no início do capítulo 16. E quando eles saem, ainda no capítulo 16, eles deixam Derbe, passam por Listra, passam por Icônio. Aqui na região de Antioquia da Pisídia, nós lemos algo extremamente curioso, muito interessante, capítulo 16, versículo 6. E percorrendo a região Frígio, Gálata, exatamente esta região aqui, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na Ásia. Esta era a província da Ásia. Éfeso era a capital da Ásia. Paulo desejava vir para Éfeso. Mas o Espírito disse, não, não quero que você vá agora para Éfeso. E então, versículo 7, defrontando a Mísia, defrontando a Mísia, tentavam ir para Bitínia. Bitínia estava aqui, esta província ao norte. Mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Paulo queria ir para Éfeso, o Espírito disse não. Paulo então pensou ir para Bitínia, o Espírito disse não. Não lhe restou outra alternativa a não ser ir para Troade. De onde eles poderiam navegar em qualquer direção. E agora ficou claro, então, por que o Espírito queria conduzir Paulo à Troade. Ali, numa noite, Paulo teve uma visão. Versículo 9, na qual apareceu um varão macedônio que estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Esta é a região da Macedônia. Aparentemente, Paulo não tinha intenção de ir até a Macedônia, mas o Espírito não queria que ele fosse para Éfeso, não queria que fosse para Bitínia. Trouxe-o até Troade e aqui lhe deu uma visão para que ele fosse até a Macedônia. E então, algo curioso, versículo 10, Atos 16, 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir. Procuramos. Lucas, primeira pessoa do plural. Lucas estava com Paulo neste momento. É a primeira vez no livro de Atos que nós encontramos a primeira pessoa do plural. Que indica, sugere que Lucas fazia parte do time missionário de Paulo. Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E então eles entram naquilo que hoje é a Europa, a Macedônia. Ali eles passam por Neápolis, vão até Filipos. Em Filipos ocorre a conversão de Lídia, aquela verdedora de Púrpura. Em Filipos ocorre a conversão daquele carcereiro. Paulo e Silas estavam na prisão. Foram colocados na prisão. Houve o terremoto, o temor de que os prisioneiros tivessem fugido levou o carcereiro a tentar suicídio. Mas Paulo estava ali e ele falou, não, não te faças mal nenhum, estamos todos aqui. E então Paulo prega o Evangelho e o carcereiro de Filipos se torna um cristão. Na sequência, agora no capítulo 17, Paulo e o seu grupo, eles chegam até a cidade de Tessalônica, onde se fundou, se formou uma importante comunidade cristã. Mas houve problema entre os judeus. Num primeiro momento, os judeus aceitaram, depois se opuseram ao Evangelho e Paulo teve que deixar a cidade e foi até Bereia. Capítulo 17, versículos 10 e em diante. Em Bereia, já descendo um pouco mais ao sul da Macedônia, nós temos esse relato que é muito citado. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Atos 17, 11. Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. E esse deve ser o nosso procedimento? Tendo dúvida, confira na palavra, cheque na palavra. A palavra é a palavra de Deus para nós, é a luz de Deus para nós. Em assuntos de fé, em assuntos de vida, de comportamento, os de Bereia foram mais nobres que os de Tessalônica. Mas, em seguida, há problemas, os judeus vindo de Tessalônica. E assim é o ministério de Paulo, de lugar em lugar, de problema em problema. Primeiro pregando aos judeus. Alguns aceitam, a maioria rejeita. Finalmente, Paulo vai parar em Atenas, que era já na província da Acaia. Hoje, tudo isto aqui é Grécia. Naquela época, Macedônia e Acaia eram duas províncias diferentes. Ali em Atenas, Paulo se deparou com o paganismo. E ele se revoltou em seu íntimo. Muitas estátuas, muitos altares. E Paulo começa, então, a pregar em praça pública. Coisa que, aparentemente, ele não havia feito até então. E Paulo é conduzido ao Areópago. O Areópago era o conselho supremo da cidade de Atenas. Os nobres da cidade. A aristocracia da cidade. Os intelectuais da cidade. E Paulo tem a oportunidade de pregar ali no Areópago. Algumas pessoas acham um pouco estranha a abordagem que Paulo adota no Areópago, porque ele não usa a Bíblia. Claro que ele não usa o Antigo Testamento. Eles não conheciam o Antigo Testamento. Paulo prega os princípios fundamentais da teologia. Os princípios fundamentais da existência de Deus como Criador e suas intervenções na história do ser humano. E ele o faz da única forma possível, visto que ele estava falando com pagãos sofisticados que não conheciam o Antigo Testamento e não criam no Deus Criador dos céus e da terra. O sermão de Paulo no Areópago não alcançou muito êxito. As quatro pessoas apenas decidiram dar atenção ao apóstolo. No fim, ele foi inclusive ridicularizado por pregar a ressurreição. Nós lemos isto no final do capítulo 17. Os gregos não acreditavam em ressurreição. Eles acreditavam em imortalidade da alma. Não foi fácil. Mas lembremos-nos, Paulo estava pregando a uma audiência difícil, sofisticada, intelectualizada. Uma audiência materialista para os padrões da época. Se poucos foram os conversos, é porque os poucos se convertem num ambiente assim. Ainda hoje, entre os pós-modernos, entre as pessoas secularizadas, é a mesma coisa. Existem poucas conversões, mas o Evangelho precisa ser pregado a elas também. O apóstolo Paulo diz que ele era devedor a todos, não somente a algumas pessoas, mas a todos. E ele não escolhia sua audiência. Ele não procurava os lugares onde ele obteria mais resultados, mesmo que ele tivesse apenas uns poucos conversos. Era sua obrigação pregar também em Atenas, pregar também no Areópago. Depois de Atenas, Paulo vai para Corinto. E ali, Paulo funda, estabelece uma das mais importantes igrejas do período apostólico. Corinto era um centro pagão. Mas Paulo consegue fincar a bandeira do Evangelho ali. Era uma igreja difícil. Corinto daria muito trabalho para Paulo. Ele escreveu duas de suas cartas. Existem indícios de que ele teria mantido outras correspondências com a igreja de Corinto. Que a igreja teria escrito para ele. Ele teria escrito outras cartas, além das duas que nós temos. Uma igreja repleta de problemas. Ex-pagãos. Que vieram para a igreja com muitos de seus problemas, das suas dificuldades. Mas o ponto aqui é a universalização do Evangelho. Na primeira viagem, Paulo se limitara a Chipre e ao sul da Galáxia. Agora, ele leva o Evangelho até a região da Macedônia e da Acaia. Aquela universalização da fé pretendida por Jesus até os confins da terra está se tornando uma realidade. E o apóstolo Paulo é o agente de Deus. É o apóstolo aos gentios que está levando este Evangelho aos gentios, ao mundo. Primeiramente aos judeus. Onde quer que ele passasse? Segundo aos gentios. E então, depois de Corinto, Paulo inicia sua viagem de volta, passa por Éfeso. Ao passar por Éfeso, ele diz que ele voltaria. Sim, ele voltaria. Paulo, na sua terceira viagem missionária, que nós vamos ver, passa três anos na cidade de Éfeso. Mas, isto é assunto para a próxima lição. E então, Paulo, como sempre o faz, volta para a Palestina, passando por Jerusalém e depois Antioquia da Síria. Muitas coisas ocorreram na segunda viagem de Paulo, muitas vitórias, sobretudo em território pagão, em Atenas, em Corinto. É a igreja se expandindo. É a igreja se tornando aquilo que Jesus sempre quis que ela se tornasse, uma igreja mundial. O Evangelho não tem favoritos. Deus não tem favoritos. Ninguém é privilegiado. Ninguém é excluído. Todos nós somos candidatos para o reino dos céus.